Bruno de Carvalho, o ser é intrinsecamente invejoso e hipócrita. Ponto e vírgula Bruno de Carvalho apaixonou-se por Liliana Almeida durante a participação no Big Brother Famosos. Da TVI, há um ano, e viria a casar-se com a artista poucos meses depois, no dia 2 de setembro. Ponto e vírgula no reality show, porém, o casal acabou por ser envolvido numa polémica vinda do exterior. Dado que houve quem tivesse apresentado queixa contra o ex-presidente do Sporting CP por entender que este tinha praticado o crime de violência doméstica sobre a companheira. Ponto e vírgula cerca de 12 meses depois, em entrevista à revista Nova Gente, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida foram recordados relativamente a essa situação. Ponto e vírgula tendo em conta que a vossa história suscitou ódio e amores extremos, sentem que agora, um ano depois, têm mais pessoas que vos entendem, esta questão que lhes foi feita. Ponto e vírgula Liliana acredita que sim, especialmente depois do casamento. Já Bruno de Carvalho tem uma visão do mundo um bocado diferente. Não acho que isso tenha acontecido. Acho que quem quis, quem viveu o programa 24 horas, conseguiu perceber-nos. O que continua é haver muita hipocrisia à nossa volta. As pessoas que não quiseram ver o que se estava a passar no Big Brother, ao dia de hoje não veem na mesma, considerou. Ponto e vírgula fingem e estão todos os dias a rezar para que a coisa corra mal, para depois dizerem eu avisei, ó ser humano é isto. O ser humano é intrinsecamente invejoso e hipócrita. Nós saímos do programa com o 90% das pessoas a acreditar no nosso amor. Porque conseguimos meter pessoas coladas no canal 24 horas a assistir ao contexto. A história, os outros 10%, é como diz, nós somos amados ou odiados, sobretudo eu. A maioria das pessoas que me odeia não vai passar a amar-me por nada. Podem é ser hipócritas, acrescentou. Ponto e vírgula Bruno de Carvalho sublinhou ainda que não acredita que haja uma mudança. Nunca vi um burro ser convertido em cavalo, atirou. Ponto e vírgula casados há quase 6 meses, Liliana Almeida e Bruno de Carvalho já pensam em ter filhos. E a dobrar. Leia aqui. Leia aqui. Leia aqui. Leia aqui. Obrigado.